Que bom que você está assistindo o Vida e Saúde, programa mais saudável da TV Novo Tempo. Eu falo aqui da Clínica Adventista Vida Natural, trago receitas, trago especialistas, trago pessoas importantes para responder as suas dúvidas. Hoje você vai entender um pouquinho mais, vai aprender dicas pontuadas sobre como manter o seu cérebro jovem. Sabe que às vezes a gente precisa mais do que um corpo jovem, a gente precisa de atitude jovem e o Dr. Ricardo vai ensinar como manter o seu cérebro jovem. Tem também receita aqui no Vida e Saúde, nós vamos aprender granola. Filipe, bastante ingredientes aí para a sua granola de hoje, hein? Bastante. Granola sempre foi uma coisa meio difícil de se falar, né? Todo mundo tem uma granola diferente, uma coisa diferente e tal. E eu faço uma massinha crocante, que é essa daqui, a gente já vai aprender como fazer. Uau! Que é a alma da granola. Já fiquei com vontade. E o restante é a mistura. Daqui a pouquinho você vai aprender aqui. Tem também um assunto muito bacana para a cabeça, que é gratidão. Você vai conhecer um pouquinho do poder que a gratidão tem de transformar a sua cabeça. Mas agora é hora de papo. Papo importante aqui com o Dr. Ricardo Vargas, o nosso nutricionista. Falando hoje sobre dicas, dez dicas você vai dar para manter o cérebro jovem. Como é que a gente consegue fazer isso? Vai contando, né? Existe exercício, existe cremes. Bom, é que a gente tem que entender uma coisa, Teru. O cérebro envelhece. O cérebro envelhece. E nós temos que manter o cérebro ativo. E quando se pensa em envelhecimento cerebral, nós sofremos um processo que é chamado gliose. A gliose é quando você tem morte de neurônios. E esses neurônios, ao morrerem, ele deixa um espaço vago. E esse espaço vago precisa ser preenchido. E ele não vai ser preenchido por um novo neurônio. Ele vai ser preenchido pelo neurônio vizinho, que vai sofrer um processo chamado plasticidade neural. Onde o número de ramificações desse neurônio aumentam. E ao aumentar o número de ramificações, ele cobre então aquela área descoberta pelo neurônio que morreu. Então nós temos que entender que o cérebro, para se manter jovem, é preciso de um estilo de vida saudável, com um incremento de algumas vitaminas, alguns minerais, alguns compostos na alimentação e também algumas dicas importantes. Vamos lá, eu tenho aqui a primeira, é manter o peso saudável. Todas as pessoas que estão acima do peso, é triste dizer isso, mas elas têm pontos de inflamação no cérebro. A gordura se deposita no cérebro e ao depositar no cérebro, ela influencia no bom funcionamento cerebral. Então você precisa manter o peso saudável. Por quê? O peso saudável favorece o transporte do sangue pelos teus vasos sanguíneos, né? E a área de cobertura que ele tem para fazer é menor, então chega mais sangue no cérebro. Oxigênio é melhor, né? Oxigênio é melhor, né? Número 2, trocar os alimentos refinados pelos integrais. Não tem nem comparação, né? O alimento refinado, nós já dissemos aqui, a palavra refinado é uma palavra composta. Ela é composta por uma partícula, um prefixo latino chamado re, que quer dizer duas vezes, né? Finado. Comendo morto, então o alimento refinado é um alimento morto duas vezes. É impossível você ter um cérebro saudável comendo alimento com pobreza de vitaminas, minerais e a fibra, que também é importante nesse processo para a produção da serotonina. Dica 4, atividade física. Então, quando você faz exercício físico, você aumenta a plasticidade... Dica 3, desculpa. Mais vitaminas, mais minerais e também retirando aquele lixo que é produzido no cérebro diariamente. Agora sim, a quarta é controlar o sal. O sal envelhece? Ah, com certeza, né? Quando você tem muito sal, você aumenta a pressão sanguínea. Desidrata também? O ato de aumentar a pressão sanguínea, você tem um problema. Você começa a gerar uma certa lesão no vaso sanguíneo, pelo atrito que o sal e o açúcar também podem estar causando. Esse atrito, ele favorece a formação de placas de ateroma, que dificulta a passagem do sangue. Então, o volume de sangue que chega é menor. Muito sal também aumenta o volume de sangue. Isso aumenta a osmolaridade sanguínea, né? E quando você aumenta o volume, você força a saída de água. E ela saindo, ela vai levar alguns micronutrientes, alguns elementos importantes. Essenciais, né? Essenciais para o bom funcionamento cerebral. A quinta regra é não fumar. Então, o cigarro não tem nem o que falar, né? Ele é um estimulante, é rico em nicotina. Aumenta a tua pressão sanguínea. Mas a gente sabe que quando você tem o uso do cigarro, você tem uma produção muito grande de radicais livres. Radicais livres, para você entender de uma maneira muito simples o que é um radical livre, pensa num homem safado. Que ele namora com uma, namora com outra, namora com outra, namora com uma quarta, namora com uma quinta, mas não fica com ninguém. E depois ele fica sozinho ainda, estragando a vida de outras, mas deixou um monte de gente sofrendo as consequências da sua ação. O radical livre é assim, ele se liga com um, se liga com o outro, se liga com outra célula e por onde ele passa, ele vai lesionando vários órgãos, artérias. E isso é um grande problema. Bom, muito bom. Olha, gostei da sua dica. A sexta dica é evitar os estimulantes que tem a ver com o cigarro, que tem a ver com os refinados, né? É, mas dentro dos estimulantes, tem os estimulantes que você come. E esses são problemas hoje muito sérios. Você tem uma lista aí, principalmente de cinco estimulantes que a gente vai citar. Açúcar é um estimulante, gordura. Foi feita uma pesquisa, uma vez que os ratos que ficaram viciados em açúcar e em gordura, eles preferiam atravessar uma gaiola para comer o alimento que eles estavam viciados, levando choque, do que comer o alimento saudável. Além disso, você tem a cafeína presente no café, nos refrigerantes, à base de cola e nos energéticos. Você tem a teína, que está presente no chá mate, chá verde, chá preto, chá branco, né? E também no guaraná. E por último, o estimulante que a gente deve evitar é a teobromina presente no chocolate. Por isso, o Filipe sempre usa chocolate de alfarroba. Ao ele usar o chocolate de alfarroba, ele não usa nem açúcar e também não usa nem o estimulante. Por isso, a dica dele é muito boa. Olha, rapidinho, aqui a gente tem mais ômega, que é através da linhaça e da chia. Linhaça, chia, são as principais fontes. Tomar sol. Importantíssimo. Sol, ali naquele período do meio-dia, as duas. Se você é branquinho, 15 minutos. Se você é moreninho, 20. Se você é negro, um tempo um pouco maior, porque você tem a melanina. Uma tolerância, né? E a melanina acaba filtrando e você precisa do raio UVB para produzir a vitamina D, que mantém a integridade do cérebro. A nona dica tem a ver com a quinta, de não beber e nem usar drogas, não usar cigarro também, né? A bebida alcoólica, ela não respeita o teu cérebro. A bebida alcoólica é uma coisa que ela atravessa a barreira intestinal e ela chega muito rápido na massa encefálica. E quando ela chega na massa encefálica, ela promove morte neuronal, mas ela também não faz com que você tenha discernimento, você não consegue agir pela razão. E é uma coisa interessante, né? Deus pede lá em Romanos capítulo 12, verso 1, que o culto deveria ser racional. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus dotado com a razão. Nem pertencemos ao reino animal. No outro dia a gente pode explicar isso. Mas o álcool, ele entorpece a mente e causa envelhecimento muito sério, porque também produz radicais livres. E a décima dica tem a ver com o que você falou sobre a adoração, tem a ver com confiança em Deus. Então, essa... Isso mantém o cérebro mais jovem? Mais jovem, só que assim, tem uma pesquisa que mostra uma coisa assim, chega, sabe, empolgada de falar. Mostra que as pessoas que oram, enquanto elas estão orando, tem regiões do cérebro que só são irrigadas e muito oxigenadas no momento que elas estão em contato com Deus. E também mostra que as pessoas que meditam pela manhã, elas podem ter um aumento no número de neurônios, principalmente os neurônios que compõem o lobo frontal, que é essa região logo atrás do osso frontal. Responsável justamente pela razão, pela memorização, pela inteligência. Decisão. Então, confiar em Deus é a dica mais importante, porque se você confia em Deus, você acredita no que está escrito, né? Tudo posso. Naquele que me fortalece. E aí você promove as mudanças necessárias. Ricardo, obrigada mais uma vez. Deus te abençoe, abençoe o seu ministério. Você tem feito palestras pelo Brasil inteiro. Realmente que Deus te use cada vez mais, que você possa dedicar os seus talentos a Ele também, viu? Amém. Nós estamos hoje lá em Maringá e montamos agora um grupo para tratamento de obesidade. Um tratamento que é simples, que é os remédios de Deus, mas que tem tirado até diabéticos que usam insulina da insulina. Então assim, Deus promove milagres quando você permite o teu corpo mostrar o que ele tem para oferecer. Que bom. Obrigada por estar aqui com a gente, viu Ricardo? Sempre um prazer. Agora é hora de culinária. Vamos conhecer um pouquinho dos ingredientes da famosa granola aqui da clínica, que é inusitada, eu diria, de todas as receitas que eu já vi de granola. Eu não conhecia nenhuma assim. Vamos passar os ingredientes rapidinho, Felipe? Vamos lá. Para a nossa granola, eu vou utilizar, acompanhando já com o nosso Nério, eu tenho aqui então um quarto de xícara de óleo. Um quarto de xícara de óleo. Tá? Óleo. Nenhum óleo é bom para a gente, mas estou usando óleo. Duas xícaras de leite de soja em pó. Leite de soja em pó. Ó, eu vou usar também uma xícara de banana seca ou bananas passas. Uma xícara, vou mostrando aqui para vocês, olha só. Uma xícara então de floco de milho. Vou usar também uma xícara de flocos de arroz ou de bolinhas de arroz. Que aí que ele assado adora. Adora, não tem jeito. Uma xícara de uvas passas. Vou usar uma xícara de amêndoas. Vou usar um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Vou usar também três xícaras de aveia. Olha só, conseguem pegar aí três xícaras de aveia. Flocos normais, né Filipe? Flocos normais. Vou usar também um pouquinho ou uma xícara de farinha branca ou integral. Tanto faz. Vou usar de três a quatro colheres de agave para adoçar. E de três a quatro colheres de adoçante para forno e fogão. Tá bom. Bom, daqui a pouquinho você confere aqui a receita de granola. E essa granola é toda especial. Uma granola especial. Mostra aí só a massinha que você está preparando. A gente tem aqui ela já crocante. Isso aqui vai fazer parte da granola. Olha que maravilha. Não quebra tudo não, que eu fico com dó. Daqui a pouquinho a gente volta, tá Filipe? Até já. E é hora de falar um pouquinho sobre gratidão. Esse é o quadro Sua Vida. Doutor Johnny, tudo bem? Tudo bem. Prazer ter você aqui com a gente de novo. Igualmente. E a gente vai falar um pouquinho sobre o efeito da gratidão na vida. Parece que às vezes a gente corre e eu digo a gente, porque eu estou inclusa nessa correria, uma porção de coisas para cumprir, uma agenda muito lotada. E às vezes a gente para, esquece realmente de ser agradecido. E aí a gente fica estressado, fica com medo, fica angustiado. Muitas vezes a gente não sabe por quê. Existem alguns estudos, por exemplo, que mostram que quando a gente mantém até diários de gratidão, ou seja, procura colocar no dia, pontuar, né? O motivo pelo qual você está grato naquele dia. Essas pessoas, elas têm mais bem-estar, elas conseguem se sentir melhor, elas têm sensações, sentimentos mais positivos, não é? Então, realmente a gratidão, quando a pessoa consegue colocar na vida dela, ter um, eu sempre costumo dizer, que a gente comenta muito sobre estilo de vida, não é? Quando a gente consegue ter um estilo de vida agradecido, a gente vai ser mais saudável. Quando a gente agradece por aquilo que a gente já tem, a gente não fica só desejando. Então, tem algumas pessoas que vivem assim, ah, o dia que eu estiver morando naquela casa ali, aí sim, aí eu vou estar feliz, aí eu vou estar bem. Ou então, o dia que eu estiver naquele carro, aí sim, aí eu vou estar feliz. O dia que eu namorar tal pessoa, nossa, eu vou estar bem na vida. Então, muitas vezes, acaba sempre buscando algo, porque às vezes a pessoa consegue aquela casa, aí ela está almejando outra coisa. Então, quando a gente agradece, a gente aprende a ser feliz com aquilo que já tem. A gratidão também é uma decisão que a gente toma, porque a gente muitas vezes não precisa ser moldado pela circunstância ali da vida. Mas a gente pode encontrar naquele, naquilo que aconteceu de ruim com a gente, será que tem alguma coisa de bom aqui? Será que dá para aprender? Será que dá para amadurecer? Crescer um pouquinho nesse aspecto, né? Tanto é que essa é uma das formas de se enfrentar um luto, por exemplo. O maior grau de estresse que existe hoje é a morte de alguém, né? Como vencer um luto? Quando a gente começa a encontrar alguns pontos positivos, não da pessoa morrer, mas da própria vida agora, poxa, como que eu vou conseguir viver sem essa pessoa? Aí a gente começa a elaborar melhor esse luto. Então, coisas ruins da vida, mesmo assim, a gente pode encontrar alguns motivos para agradecer. É um estilo, é uma maneira de viver. Uma joia, doutor. Obrigada, viu? De nada. Eu quero fazer um desafio para você que está assistindo a gente agora aqui, para você pegar um papel aí, qualquer pedacinho de rascunho que você encontrar, e enumera aí pelo menos cinco motivos. Eu diria que a gente pode dizer até mais, até dez motivos pelos quais você pode ser grato. É um dos motivos é você estar vivo, assistindo, ouvindo a gente aqui através da TV Novo Tempo. E existem muitos outros, eu tenho certeza. Comece a escrever, para para pensar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai também trabalhar na sua mente, para que você seja mais grato. Doutor Johnny, obrigada mais uma vez. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, você vai conferir uma imperdível receita de granola. Daqui a pouquinho a gente volta. Música Música